Aia, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você É que você me esnobou, é que você não quis saber de amor É que você me esnobou, e depois veio perguntar de amor O nosso amor acabou, e você tá aqui falando de amor O nosso amor acabou, e você foi o que restou Agora eu vou te dizer, a realidade do que vai acontecer Quando eu crescer, oi crescer de vida Você vai ver meu talento, explodindo nas mídias E quando você me vê, eu vou tá de bebê E quando você me vê, eu vou tá de xD E vai ser bololo, e vai ser bololo E vai ser bololo, e vai ser bololo E vai ser bololo, e vai ser bololo E é tchau pra você 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você 2021 tá aí, mas eu não quero mais saber de você É que você me esnobou, é que você não quis saber de amor É que você me esnobou, e depois veio perguntar de amor O nosso amor acabou, e você foi o que restou Agora eu vou te dizer, a realidade do que vai acontecer Quando eu crescer, oi crescer de vida Você vai ver meu talento, explodindo nas mídias E quando você me vê, eu vou tá de bebê E quando você me vê, eu vou tá de xD E vai ser bololo, e vai ser bololo E é tchau pra você E vai ser bololo, e vai ser bololo E vai ser bololo, e é tchau pra você E vai ser bololo, e vai ser bololo E vai ser bololo, e é tchau pra você DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas